Olá pessoal, tudo bem? Hoje você vai aprender a calcular a área de figuras planas, também conhecida como polígonos. A geometria é o conteúdo que mais cai nas provas do IFES e ENEM. Vou deixar na descrição o link deste mapa mental, que vai facilitar o seu aprendizado e é perfeito para acompanhar o conteúdo em sala de aula, pois é um resumo completo da matéria. Para você ter mais aula como essa, basta se inscrever e curtir o meu canal. Conto com a sua ajuda, hein? Bora para a aula! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre áreas de figuras planas. Nós vamos falar sobre cada um desses polígonos aqui, e nós vamos iniciar pela área do retângulo. Vamos só lembrar alguns conceitos aí. Retângulo, então ele é um quadrilátero porque possui quatro lados, sendo que dois a dois, esses lados são paralelos iguais. Então, a parte de cima é paralela, é igual à parte de baixo. As laterais também são paralelas iguais. E nós temos também a diagonal do retângulo. Essa linha, esse comprimento, esse segmento de reta que sai de um vértice a outro. A este comprimento aqui, ó, ao comprimento, nós chamamos isso aqui de base. A esta largura, nós chamamos de altura. Então, para calcular a área do retângulo, basta multiplicar a sua base vezes a sua altura. Vamos ver isso na prática? Vamos fazer um exercício aí, gente? Vamos lá! Vamos, então, para o primeiro exercício. Determine a área de um retângulo cujas dimensões são 6,5 por 12. Então, nós temos o comprimento, que é o lado maior, medindo 12, e nós temos a largura valendo 6,5. Nós já vimos que a área, basta multiplicar os dois lados, a base vezes a altura. Então, vamos lá! Substituindo, ficou assim. A base vale 12 e a altura vale 6,5. Então, basta fazer esse produto. 12 vezes 6,5, 78. 78, prestando atenção que aqui nós estamos em centímetros. Então, minha área vai ser 78 centímetros ao quadrado. Sempre a área vai ser a unidade que eu estiver trabalhando ao quadrado, tá? Então, fique esperto, porque centímetro vezes centímetro é centímetro ao quadrado. Determine a área de um retângulo cuja base mede 16 dm e cuja diagonal mede 20 dm. dm é decímetro. Então, nós temos um lado mede 16, tá aqui. Então, um dos lados desse retângulo mede 16, e ele não me deu outro lado, tá? Ele me deu a diagonal. O que é diagonal? É esse comprimento que pega de um vértice a outro, ó. Então, essa diagonal aqui mede 20. Fica atento, porque eu não tenho a sua altura. Lembrando que, para calcular a área do retângulo, é base vezes altura. Então, nós teremos que calcular isso aqui, ó. Esse lado aqui que nós vamos chamar de x aí. Aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Retângulo porque esse ângulo aqui mede 90 graus. Esses dois lados que formam 90 graus, esse L aqui, ó. Isso aqui são chamados de catetos. Então, um cateto vale 16, o outro cateto vale x, e a nossa hipotenusa mede 20. O teorema de Pitágoras fala o seguinte, que a sua hipotenusa ao quadrado, que é 20, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Um cateto mede 16 e outro cateto mede x. Então, substituindo, ficou assim, ó. 20 ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais x ao quadrado. Agora, basta a gente resolver cada potência dessa. 20 ao quadrado é igual a 20 vezes 20. Cuidado com o erro comum de multiplicar 20 vezes 2. Não é. É 20 vezes 20. Então, 20 vezes 20 dá 400. A mesma coisa nós vamos fazer aqui com 16 ao quadrado. É 16 vezes 16. Então, fica 256. Bom, agora nós temos essa equação. Eu não posso somar número com letra. Então, eu vou ter que pegar 256, levar para o outro membro, subtraindo. Então, vai ficar 400 menos 256. Agora, nós vamos subtrair. 400 menos 256 dá 144. Esse 2 que está no expoente aqui do x, ele vai passar para o outro lado como raiz. Toma cuidado aqui. Então, dica para você. Se o 2 estivesse multiplicando, ele ia passar dividindo. Se estivesse somando, ia passar subtraindo. Como ele é expoente, ele passa para o outro membro, tirando raiz. Então, nós vamos ter raiz de 144. Agora, basta tirar a raiz. Quanto equivale a raiz de 144? Você tem que achar um número que multiplicado por ele mesmo dá 144. Neste caso, esse número aqui é 12. Então, a raiz de 144 é igual a 12. Com isso, nós descobrimos esse lado aqui. Então, esse outro lado aqui, essa largura aqui, mede 12. A gente precisava disso porque a área é a base vezes a altura. A base, ele deu, que é 16. A altura, nós acabamos de achar que vale 12. Então, bora para a fórmula aí. Pessoal, então, substituindo, ficou da seguinte maneira. A base vale 16, está aqui. E a altura, que nós acabamos de descobrir aqui, o x, ele vale 12. Então, vai ficar 16 vezes 12. Bom, agora é só multiplicar 16 vezes 12. Que isso dá 192. Então, o produto de 16 vezes 12, 192. Como nós estamos trabalhando com a unidade decímetro, a área ficou 192 decímetros ao quadrado. Sempre a minha unidade tem que ser ao quadrado. Valeu, vamos embora para o próximo aí. Agora, nós vamos falar da área do quadrado. O quadrado, ele é um retângulo especial. Ele é um retângulo que possui todos os lados iguais. Então, todo retângulo que tiver os lados iguais, nós vamos chamar de quadrado. Então, nós já sabemos que um quadrado, ele possui lados paralelos iguais. Como é que eu vou calcular a área de um quadrado? Da mesma maneira que um retângulo, é a base vezes a altura. Lembrando que nós chamamos os seus lados de L. Então, como ele possui lados iguais, então a base vai ser L. Está aqui. E a sua altura também vai ser L. Fazendo o produto de L vezes L, dá L ao quadrado. Então, você pode utilizar, para calcular a área do quadrado, L ao quadrado. Vamos ver isso na prática? Determine a área de um quadrado de lado 4. Então, nós temos um quadrado onde cada lado vale 4. Então, vamos fazer a sua área. A área é igual a L ao quadrado. Sabemos que o seu lado vale 4. Então, ficou 4 ao quadrado. Basta resolver essa potência. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Que isso dá 16. Então, nós temos que a área desse quadrado mede 16 centímetros ao quadrado. Bora para o próximo. Determine a área de um quadrado de lado 5 raiz de 3. Agora, o nosso quadrado, ele mede cada lado 5 raiz de 3. Como a área é igual ao seu lado ao quadrado, substituindo, ficou 5 raiz de 3, tudo isso ao quadrado. Lembrando que, quando eu tenho um expoente aqui, esse 2 vai passar tanto para o 5, como ele vai passar também para a raiz de 3. Então, o 2 veio para o 5, o 2 também veio para a raiz de 3. Agora, nós vamos resolver cada um. O que é 5 ao quadrado? É 5 vezes 5. Isso dá 25. E nós vamos resolver agora essa potência aqui da raiz. Raiz de 3 ao quadrado. Lembrando que você pode cortar esse 2 aqui com o símbolo da raiz. Porque aqui dentro, o índice também é 2. Então, eu estou cortando 2 da raiz com 2 de fora. Cortou. Vai sobrar quem? 3. Então, tirando aqui a potência, agora basta fazer o produto. 25 vezes 3 dá 75. Está aí. Então, mais um exercício, 75 metros quadrados. Vamos embora. Área do paralelogramo. O paralelogramo é um retângulo inclinado. Então, este ângulo aqui já não é mais 90. E ele continua com os lados paralelos e iguais. Tanto em cima e embaixo, quanto nas laterais. Muito cuidado aqui. Esse lado, como ele não forma 90 graus, quando você vai resolver um exercício, você vai querer botar isso aqui como se fosse altura. E não é. Para ser altura, tem que formar um ângulo de 90 graus. Fica esperto aí. Como é que calcula a sua área? É a base vezes a altura. Igualzinho do retângulo. Igualzinho aqui do quadrado. Vamos embora aí. Vamos ver na prática aí. Determine a área do paralelogramo abaixo. Então, ele me deu AD. Então, esse segmento AD mede 15, que vai ser igualzinho a de baixo. Então, é igualzinho a BC. E ele deu esse segmento aqui, saindo de um vértice, formando 90 graus. Se ele forma 90 graus com esse lado, isso vai ser minha altura. E esse lado aqui é igualzinho a AD. Então, isso aqui mede 15. Como a sua área é calculada multiplicando base vezes altura, ele me deu base, me deu altura, aí fica fácil. Como a sua área é base vezes altura, substituindo ficou. A base vale 15, está aqui. E a sua altura vale 6, está aqui, que foi dado no exercício. Então, basta fazer uma multiplicação. Multiplicou 15 vezes 6, deu 90. Mais um de paralelogramo. Paralelogramo. Determine a área do paralelogramo abaixo. O que ele me deu? Ele me deu o segmento AD. BC também vale 10. Então, o segmento BC também vale 10. Ele me deu o lado AB, me deu este ângulo que vale 60. E eu preciso calcular esse segmento, porque é esse segmento aqui que forma 90 graus. É ele que é a minha altura. Então, não vai achando que esse lado aqui também vale 6. AB vale 6, então DC também vale 6. Isso é uma verdade. Mas isso aqui não é altura. A altura é quem forma 90 graus, que é o X aqui. Então, nós temos aqui seno do ângulo 60 graus. Eu estou olhando esse triângulo retângulo aqui, onde o ângulo é 60, e eu tenho o cateto que é oposto. O cateto que está na frente do ângulo. É ele que eu quero achar. Então, seno de 60 é quem? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vamos substituir. Seno de 60 é igual o cateto oposto, que é esse cateto que está na frente do ângulo, que vale X, e a sua hipotenusa, que vale 6. Aí você vai ter que consultar uma tabela ou lembrar que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que é igual a X sobre 6. Agora, nós temos que passar. Esse 6 que está dividindo, ele passa para o outro membro, ele vai multiplicar 6 raiz de 3 lá em cima. Então, é 6 vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, 6 estava embaixo dividindo, passou para o outro membro multiplicando. Está aqui. Agora, eu posso simplificar esse 6 por esse 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, resultado 3 raiz de 3. Isso que nós descobrimos é quem? É a altura. Para calcular a área, eu preciso da base, que é 10, que foi dado, e a altura que eu acabei de descobrir. Substituindo, fica assim. A área do paralelogramo é a base vezes a altura. A sua base mede 10 foi dado no exercício e a sua altura. Acabamos de calcular 3 raiz de 3. Agora, basta multiplicar 10 vezes 3. Lembrando que você pode multiplicar o número de fora da raiz, mas não pode multiplicar um de fora por um de dentro. Então, 10 vezes 3, 30. Então, a nossa área é 30 raiz de 3. Show? Bora para o próximo. Área do triângulo. Nós temos aqui um triângulo, a sua base e a sua altura. Lembrando que a altura tem que formar 90 graus. Então, para calcular a área de um triângulo, basta multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2. Se esse triângulo for um triângulo equilátero, aquele triângulo que possui três lados iguais, nós podemos achar a sua área pegando o seu lado ao quadrado, multiplicando pela raiz de 3, dividindo por 4. Então, eu tenho essa facilidade aqui se o triângulo for equilátero. Vamos ver como é que funciona isso. Determine a área do triângulo, sendo a medida de um lado 12 e a altura relativa a esse lado, 8. Então, ele afirma que um dos lados mede 12 e a altura referente a esse lado. Então, se a altura é referente a esse lado, quer dizer que essa altura está formando 90 graus. Como a área de um triângulo é a sua base vezes a altura dividido por 2, substituindo direto. A base vale 12, está aqui. A sua altura mede 8, está aqui. Então, multiplica e divide por 2. Como 12 também dá para dividir por 2, eu vou preferir simplificar 12 por 2 para facilitar a conta. Então, 12 dividido por 2, deu 6. Agora, basta multiplicar 6 vezes 8, que dá 48. Como nós estamos em centímetro, então, 48 centímetros ao quadrado. Show de bola. Vamos para o próximo. Determine a área do triângulo isósceles. Lembrando que triângulo isósceles é aquele triângulo que possui dois lados iguais. Os lados congruentes, congruente quer dizer exatamente isso, são iguais. Então, os dois lados iguais medem 20. Está aqui, 20, 20. O outro lado mede 24. Está aqui. Então, a base dele mede 24. Sabemos que eu preciso da sua altura, porque a área é base vezes altura, dividido por 2. A base ele me deu. Falta calcular a altura. Vou pegar este triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, porque forma 90 graus. E eu pretendo fazer Pitágoras nele, para achar a altura. Então, vamos lá. Peguei esse lado, mede 20. Como a sua altura, isso só é verdade se o triângulo foi isósceles ou equilátero, a sua altura vai dividir a sua base ao meio. Se aqui vale 24, então, esse pedacinho aqui vale 12, que é esse comprimento aqui, metade de 24, 12. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, aonde a sua hipotenusa mede 20, os seus catetos mede X e 12. Lembrando que catetos são os lados que formam 90 graus. Esse L aqui. O teorema de Pitágoras afirma o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Sabemos que a hipotenusa mede 20, então, ficou 20 ao quadrado. Um dos catetos mede 12, 12 ao quadrado. E o outro cateto mede X, X ao quadrado. Agora, nós temos que resolver essa potência. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que isso dá 400. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. Aqui, nós não podemos somar. Eu não posso somar número com letra. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 144, vou levar para o outro membro negativo, para poder subtrair do 400. Então, ficou 400 menos 144, igual a X ao quadrado. Vou resolver essa subtração. 400 menos 144, 256. Agora, esse 2, eu vou passar para o outro membro tirando raiz. Lembre-se que, se estivesse multiplicando, esse 2 ia passar dividindo. Se estivesse somando, ele ia passar subtraindo. Como ele é um expoente, ele passa para o outro membro tirando raiz. Então, vai ficar raiz de 256. Raiz de 256 é igual a 16. Com isso, nós achamos quem? Essa altura. Então, essa altura aqui vale 16. É o que eu precisava para calcular a área. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. sabemos que a sua base mede 24 e sua altura, nós acabamos de calcular aqui, vale 16. Substituindo, está aí. Agora, basta multiplicar 24 vezes 16 e dividir por 2. Ou simplesmente simplifica o 24 por 2. É isso que eu vou fazer. 24 dividido por 2 dá 12. Agora, eu posso multiplicar 12 vezes 16. 12 vezes 16, 192. Determine a área do triângulo equilátero, cujos lados medem 6 decímetros. Então, agora chegamos no triângulo equilátero, ele me deu o lado desse triângulo. Lembrando que a sua altura forma 90 graus, né? A sua altura tem que formar 90 graus com a sua base. Só que, neste caso, eu não preciso, porque o triângulo equilátero tem uma fórmula para ele. Basta eu ter o seu lado, eu consigo calcular a sua área. E é isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos usar essa fórmula aqui. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Nós vamos agora substituir o seu lado por 6. Ficou desse jeito. Agora, eu tenho que resolver essa potência. 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Que isso dá 36. Agora, nós podemos simplificar o 36 e o 4. 36 dividido por 4, isso dá 9. Então, a nossa área é 9 raiz de 3 decímetros quadrado. Show de bola. Vamos embora. Área do losango. Losango é um quadrilátero que possui os quatro lados iguais e as suas diagonais se cortam ao meio. Então, esse comprimento é igual a esse comprimento. Assim como esse pedaço de cima é igual ao pedaço de baixo. Além disso, as suas diagonais formam um ângulo de 90 graus. Como que a gente calcula a área de um losango? Basta pegar, fazer o produto das suas diagonais e dividir por 2. Então, você vai multiplicar esse comprimento por esse comprimento e o resultado você vai dividir por 2. Vamos ver como é que funciona? Determine a área do losango abaixo. O que foi dado? Eu tenho um comprimento BD, que é uma diagonal que vale 16. Nós temos o outro comprimento AC, que mede 12. Então, ele me deu as duas diagonais. Então, basta usar a fórmula. Fazendo aí uma simples substituição, o D, uma diagonal maior, mede 16. Está aqui, esse comprimento aqui mede 16. E a outra diagonal mede 12, que é esse comprimento AC. Então, multiplica 12 vezes 16, que isso vai dar 192. Pega o 192 e divide por 2. 192 dividido por 2 vai dar 96. Mais um losango aí. Determine a área do losango abaixo. O que foi dado no exercício? Ele me deu o comprimento BD, que mede 8. Cada pedacinho desse mede 4, porque nós sabemos que as suas diagonais se dividem ao meio. Ele me deu um lado que mede 5. Então, o comprimento AD mede 5. Vou pegar, vou tirar esse triângulo aqui, essa partezinha aqui, que isso aqui é um triângulo retângulo. Ele possui um ângulo de 90, então é um triângulo retângulo. Por que eu preciso disso? Porque eu quero calcular esse lado aqui. Então, desse triângulo aqui, o que eu tenho? Eu tenho a hipotenusa, que mede 5, e os seus catetos, que formam 90 graus, formam esse L aqui. Um cateto mede X, o outro cateto mede 4. Então, se o triângulo é retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Vamos lá? Então, o teorema de Pitágoras, ele afirma o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, 5 ao quadrado é igual a X ao quadrado mais 4 ao quadrado. Substituindo, ficou hipotenusa ao quadrado, 5 ao quadrado. Um dos catetos mede 4, então ficou 4 ao quadrado. O outro cateto mede XX ao quadrado. Agora, nós temos que resolver essas potências aqui. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que isso vai dar 25. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que isso vai dar 16. Agora, eu tenho essa equação. Lembrando que eu não posso somar número com letra, então, eu vou ter que pegar o 16 e passar para o outro membro negativo. Então, vai ficar 25 menos 16. Agora, eu tenho que resolver essa subtração. 25 menos 16, isso dá 9. Esse 2 expoente vai passar para o outro membro como raiz. Então, cuidado. Se fosse 2 multiplicando, o 2 passaria dividindo. Se o 2 estivesse somando, passaria subtraindo. Como ele é expoente, ele passa para o outro membro como raiz. Então, nós vamos ter raiz de 9. Sabemos que raiz de 9 é igual a 3. Então, o nosso X, esse comprimento, deu 3. Se esse segmento aqui mede 3, esse segmento de baixo também mede 3, que é o que nós precisamos, que é o produto das suas diagonais. Substituindo, ficou uma diagonal mede 8, que é BD. Então, 4 mais 4 dá 8. A outra diagonal mede 6, que é esse segmento de A até C. Então, ficou 3 mais 3, 6. Agora, nós podemos. Ou você multiplica ou divide. Eu vou dividir 8 por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Agora, nós multiplicamos 4 vezes 6, 24. Então, a nossa área deu 24. Bora para o próximo. Área do trapézio. Então, trapézio é esse quadrilátero, aonde ele só possui dois lados paralelos. Então, em cima é paralelo com embaixo. Cuidado aí, tá? As laterais não são mais paralelas. Se fossem, isso seria um retângulo. Então, para ser um trapézio, ele tem que ter quatro lados e só possuir dois lados paralelos. E esses lados paralelos também não são iguais. Um é maior que o outro. Então, a esses lados que são paralelos, nós chamamos de base. Então, nós vamos ter a base maior, nós vamos ter a base menor. Lembrando que a altura tem que formar 90 graus com o seu lado. Então, nunca pegue esse valor aqui, porque isso está inclinado em relação aos lados, tá? Então, ficou da seguinte maneira. Área do trapézio é a base maior, que é esse segmento aqui, mais a base menor, que é esse segmento. Tudo isso multiplicado pela sua altura, que é esse segmento. E o resultado você vai dividir por dois. Vamos ver na prática como é que funciona? Determine a área do trapézio abaixo. O que foi fornecido? O que o exercício deu? Ele deu uma base maior, deu também a base menor e deu também a sua altura. Então, tudo que eu preciso para substituir na fórmula. Então, mais um exercício que é o uso de fórmula direto. Vamos lá? Como a área do trapézio é a base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por dois, vamos substituir. Ficou base maior valendo dez, base menor vale quatro, e a sua altura cinco. Então, nós vamos somar dez mais quatro, isso vai dar quatorze. Agora, eu posso multiplicar quatorze vezes cinco, dividir por dois, ou simplesmente dividir o quatorze por dois. É o que eu vou fazer. Que isso deu sete. Agora, basta multiplicar. Sete vezes cinco, trinta e cinco. Então, a nossa área deu trinta e cinco. A área do hexágono. Então, hexágono é esse polígono que possui seis lados iguais. Quando eu traço suas diagonais, divide em triângulos equiláteros. Então, se o lado vale L, esse comprimento aqui também vale L, e esse comprimento aqui também vale L. Como é que calcula a sua área? É três vezes o seu lado ao quadrado, vezes a raiz de três, dividido por dois. Vamos ver como é que fica? Determine a área do hexágono abaixo. Então, nós temos o hexágono de lado oito. Então, cada lado desse mede oito. E é tudo que eu preciso para calcular a sua área, porque a sua área depende apenas do lado. Então, substituindo aí. Como sabemos que o seu lado mede oito, vamos substituir o L por oito. Ficou, então, oito ao quadrado. Então, nós temos três vezes oito ao quadrado, a raiz de três sobre dois. Cuidado que eu não posso multiplicar três vezes oito. Primeiramente, a ordem é quem resolver a potência. Então, nós vamos resolver oito ao quadrado, que o oito ao quadrado é oito vezes oito, que isso dá sessenta e quatro. Agora, nós podemos multiplicar três vezes sessenta e quatro, ou dividir o sessenta e quatro por dois. Vamos simplificar? Trinta e dois. Agora, nós podemos multiplicar o três vezes trinta e dois. Então, nossa área é 96 raiz de três. Área do círculo. Então, nós temos uma circunferência. Esse comprimento que vai do centro até a sua extremidade, até a sua borda, nós chamamos de raio. Para calcular a área, essa superfície interna, basta fazer π vezes o seu raio ao quadrado. Lembrando que π vale aproximadamente 3,14. E se eu precisar calcular o seu comprimento, a sua borda aqui, a sua circunferência, o seu perímetro, basta usar essa fórmula aqui. Circunferência é igual a duas vezes o π vezes o seu raio. Vamos ver isso na prática? Determine a área do círculo abaixo. Então, veja bem que aqui ele me deu o comprimento do diâmetro. Não me deu o comprimento do raio. Então, ele me deu esse comprimento todinho. De uma borda até a outra, passando pelo centro. Esse comprimento nós chamamos de diâmetro. Esse diâmetro, esse comprimento, ele vale dois raios. Daqui aqui é raio e daqui aqui também é raio. Então, 2R deu 10. Que é isso aqui, esse comprimento todo. Então, 2R é igual a 10. Eu vou pegar o 2 que está multiplicando e vou passar para o outro membro dividindo. Então, agora nós temos que o raio vale 10 dividido por 2. Dividindo isso, dá 5. Então, 10 dividido por 2 deu 5. Descobrimos o valor do raio. Agora, nós vamos substituir na fórmula da área. Temos que a área é igual a π vezes o raio ao quadrado. O raio nós já descobrimos que vale 5. Agora, nós temos que resolver essa potência. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que isso dá 25. Então, π vezes 25 ou 25π é a mesma coisa. Então, nossa área deu 25π. Não precisa transformar o π em 3,14. Só se o exercício pedir. Como não pediu, 25π. Show de bola. Então, acompanhe aí as próximas aulas. Valeu, um abraço e obrigado aí pelo like.